As mulheres são todas iguais, mas só o destino é que é diferente Cada uma tem a sua cruz, tem um caminho pra seguir em frente Mas todas elas são filhas de Deus, e tem coração igual as outras ter Se elas choram, lembram com saudade, que tiveram lar de esposo e filho E um dia já foram felizes também Se elas vivem pelas madrugadas, fumando e bebendo é pra ganhar o pão Às vezes por falta de amor e carinho, não encontrando um outro caminho A boemia foi a solução Mas o destino é mesmo caprichoso, ele não perdoa a pessoa errada Hoje elas vivem nas mãos dos poêmios, fumando e bebendo é pra ganhar o pão As mulheres são todas iguais, mas só o destino é que é diferente Cada uma tem a sua cruz, tem um caminho pra seguir em frente Mas todas elas são filhas de Deus, e tem coração igual as outras ter Se elas choram, lembram com saudade, que tiveram lar de esposo e filho E um dia já foram felizes também Se elas vivem pelas madrugadas, fumando e bebendo é pra ganhar o pão Às vezes por falta de amor e carinho, não encontrando um outro caminho A boemia foi a solução Mas o destino é mesmo caprichoso, ele não perdoa a pessoa errada Hoje elas vivem nas mãos dos poêmios, fumando e bebendo é pra ganhar o pão Mais um dia já foi a solução Quando você vivem nas mãos dos poêmios, fumando e bebendo é pra ganhar o pão Obrigado.